Olá meu amado, aqui do canal Interessante, você gostaria de conhecer a Bíblia de capa a capa? Então clique no primeiro link aqui na descrição do vídeo. E agora vamos assistir um ótimo conteúdo aqui do canal. Vamos lá! Bem-vindos galera Interessante para mais um vídeo do seu canal preferido, o canal Interessante. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está mudando cada vez mais, as coisas não são mais como antes. E o inimigo, sabendo que está nos últimos dias, vem trabalhando arduamente para se infiltrar na igreja. Porque o povo que está no mundo, fazendo as obras do mundo, o inimigo só mantém. Mas aqueles que estão servindo a Deus nas igrejas, que estão deixando tudo para trabalhar na obra de Deus, o inimigo está tentando dar um jeito de derrubar. Então ele está se infiltrando nas igrejas, com homens que pregam heresias, doutrinas de demônio, homens gananciosos, que não pregam a santa doutrina de Cristo. Mas o Senhor já vinha profetizado sobre isso. Mas hoje eu quero destacar aqui, sobre os hinos que estão cantando nas igrejas. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Então eu pergunto a todos, estão todos preparados? Hinos gospel e hinos avulsos que não devem ser cantados? Amados irmãos e irmãs em Cristo, falar sobre esse tema, hinos gospel ou hinos avulsos, É bastante polêmico. Por quê? Porque os irmãos e os fiéis que servem a Cristo, eles gostam desses hinos, dessas melodias, dessas músicas que são, que tocam o coração, que fazem chorar. E não é fácil falar sobre isso, mas é necessário. Por que necessário? Porque nós estamos aqui neste planeta para mostrar aquilo que está errado, para abrir os olhos de muitos. Não que eu seja o mais sábio, ou melhor, não. Eu vou analisar baseado na Bíblia, à luz da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E no gospel, antigamente, na Assembleia de Deus, nessas igrejas Wesleyana, Batista, Presbiteriana, se cantava a harpa cristã. As mulheres da Assembleia de Deus usavam véu na cabeça. Era a ordem de essência. Aí, começou a aparecer uns cantores aqui, uns cantores acolá, começou a entrar dentro da igreja, e hoje já tem até reteté. Desse jeito. Então, irmãos, eu separei alguns hinos aqui. Para a gente analisar aqui, a luz da Bíblia, vamos começar com Minha Vez, de Tom Carf. Essa letra, Minha Vez, Tom Carf. Aqui diz assim, Ele está falando que viu outra pessoa conquistar aquilo que ele almejava. Ele sentiu uma inveja, né? Aí, ele reclamou de Deus. Perguntei para Deus, Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, chorei, pensei até em desistir. Então, a inveja bateu nele, porque ele desejava alguma coisa, então, sucesso, alguma fama, ou ser rico. E outra pessoa conseguiu aquilo que ele queria. Aqui está mostrando a melancolia de um homem que desejava, almejava alguma coisa, que outro conseguia. Ele começou a reclamar, foi de Deus. Mas, quando eu calo, ele me fala para eu prosseguir. Sem desânimo, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado para você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Amados irmãos, essa letra aqui, ela não é tão pesada, mas também não é para se cantar. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu estou buscando almejar alguma coisa grande. Já estou errado. Por quê? Porque, amados irmãos, eu não tenho que almejar conseguir nada grande, nem fama, nem fortuna, nem nada disso. Eu tenho que almejar saber que é a salvação da minha alma. Buscais as coisas de Deus e a sua justiça e o resto será acrescentado. Eu tenho que buscar a salvação da minha alma e fazer aquilo que Cristo mandou. Pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. É isso que eu tenho que fazer. O resto o Senhor me dá conforme o meu merecimento, conforme Ele saiba o que eu preciso. Já imaginou? O Senhor sabe que eu sou louco por um carro. Ah, eu quero um carro, eu quero um carro. O Senhor me dá um carro. E o Senhor sabe que eu vou atropelar uma pessoa. Porque o Senhor sabe o futuro. Ele não vai me dar o carro. Aí eu vou reclamar de Deus? Eu vou dizer, ah, por que você fez isso? Por que você deu para o meu vizinho e não deu para mim? Irmãos, você acha que isso é de Deus? Isso é uma atitude de um servo de Deus? Analise bem e veja se eu estou errado. Vamos ver outro hino. É sobre as águas. Nívia Soares. Irmãos, eu estou fazendo esse vídeo assim porque hoje em dia se a gente colocar qualquer imagem, qualquer trechinho de música, irmãos, o YouTube corta o vídeo. E o intuito do vídeo aqui é passar a mensagem. Passar a mensagem. Eu sei que muitos gostam de muitas imagens, de muita coisa. Mas vamos entender. Estar aqui é sempre tão difícil. Olhar em volta e não ver mais que a escuridão. As ondas vêm a cada dia sobre mim. Ventos incessantes não me deixam descansar. Até agora ele não falou nada de Jesus Cristo, não falou nada de Deus. Está falando que está na escuridão, só vê a escuridão. Não descansa, não tem paz. Mesmo assim estou de pé. Não tenho nada além de um sonho e uma inesgotável fé. Isso me faz insistir em estar aqui. Você sabe, eu quero fazer mais que apenas viver. É que ele quer mais do que apenas viver, né? Será que ele quer servir a Deus? Será que ele quer visitar o órfão, a viúva, necessitado? Será que ele está querendo aqui pregar a palavra do Senhor? Fazer visitas aos enfermos, aos velhinhos, doentes? Ou ele quer sucesso, quer fama? Ele fez essa letra aqui, essa música, para gravar um DVD, um CD. Para quê? Para visitar o pobre, o doente, a viúva? Ou para fazer fama, para daqui a um dia fazer um show caríssimo? E os pastores, entre aspas, contratam uma pequena oferta de 5 mil reais para cantar na sua igreja quatro músicas. Você acha que isso aí é coisa de servo de Deus? Vamos para a outra. Isso aqui é muito difícil. Dança do Pinguim, Aline Barros e companhia. Aline Barros, ela fez em CDs, estilo Cristina Mel também fez. Para crianças. Para crianças. É assim, é assim. Essa é a alegria do Senhor dentro de mim. É assim, é assim. Eu vou te ensinar como é a dança do Pinguim. E irmãos, é uma tristeza. Um pai, que se diz que serve a Deus, ou uma mãe, ou então um casal, compra um disco. Um DVD da Aline Barros, coloca para rodar e manda a criança dançar a dança do Pinguim. É assim, é assim a dança do Pinguim. Eu vou te ensinar a dança do Pinguim. O que é que tem dizendo a palavra de Deus? Provérbios, é ensina teu filho no caminho do Senhor e ele nunca se apartará dele. É eu que estou falando ou é as Escrituras Sagradas? A dança do Pinguim é ensinar o teu filho o caminho do Senhor? Está ensinando aqui a servir a Jesus Cristo? Está ensinando aqui que Deus é o nosso Pai? Está ensinando que a criança deve honrar o Senhor, que deve orar? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Por favor, com esse amor, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Por favor, com esse amor, mas o meu ressuscitou. Arrasto o pedinho, quase levantando o bolo. Bato em paz da minha... Amados, no nome do Senhor Jesus Cristo, não pega isso e leva dentro de casa para a sua criança dançar. No ritmo de funk ainda mais. No ritmo de funk. É uma tristeza. Ainda tem mais ainda. Fora a dança do Pinguim dela, tem dança do Caquito. Ritmo de funk. O mesmo ritmo que está no mundo. O reggae, o forró, o hip hop, o rock pesado. Todos os ritmos que estão no mundo. Pá, para dentro da igreja. Aí vamos mudar só a letra. Vamos mudar a letra. Aí, funk. O lepo lepo. Ah, eu estou liberto. Santo Deus de misericórdia. Se vocês acham que isso é correto, não conhece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não se deixa escarnecer. O Espírito Santo de Deus é um Espírito de paz, amor, caridade, longaminidade, mansidão, domínio próprio. Quem não se pode dominar, não tem o Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Pessoa que não se domina. Que só quer fazer as cores do mundo. Aí diz que eu sou evangélico. Estou dentro de uma igreja. Onde há o Espírito, há liberdade. A liberdade do Espírito não é tua, não. Quem é tu? Tu não é nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada na presença de Deus. Nada. Nós estamos aqui para louvar ao Senhor e para obedecer os seus preceitos e ensinamentos, suas leis. Dessa do Caquito. Ele é artista, louva ao Criador. Presta atenção. Ele é artista, louva ao Criador. Ele está bombando. Toca até tambor. Um pato falante saiu do ovinho, desengonçadinho. Para pular, para correr. Pronto para dançar. Essa é a dança do Caquito. Santo Deus de misericórdia. É isso que é ensinado para as crianças. É? É isso aqui que na escola dominical é ensinado para as crianças? Será? E lá eles fazem a rodinha. Vão brincar de bom barquinho. Vão brincar de trenzinho. E Jesus Cristo? Está onde? Bem, amados irmãos e irmãs. Agora nós vamos falar de um tema muito polêmico. Um tema chamado hinos avulsos. Muitos colocam hinos avulsos CCB. Como se os hinos avulsos fossem da congregação cristã no Brasil. Irmãos, eu não ia fazer esse vídeo. Mas, o revelação de Deus foi necessário fazer. E outra coisa também. O canal tem que ser imparcial. Assim como se falamos nos hinos góspelos. Vamos falar nos hinos avulsos. O que é que significa a palavra avulso? A palavra avulso quer dizer arrancado, retirado a força. Aquilo que não faz parte de um todo. Isso que significa hinos avulsos. Hino avulsos é aquilo que não... É um hino que não faz parte de um todo. E aí... A diferença de hinos avulsos para hinos góspelos é só o nome que muda. Porque é a mesma coisa. É uma pessoa que entrou num quarto, algum lugar. Fez uma letra e foi cantar. E acharam bonita a melodia e a letra e começaram a cantar. É a mesma coisa? Mesma coisa. Vamos aqui para um hino que é muito cantado. Chamado Anjo do Amor. Antes de eu começar, vou falar uma coisa para vocês. Estou num grupo que só tem irmãos e irmãs. E nesse grupo, teve uma regra que foi colocada que não se pode colocar hinos avulsos e nem política. Para não ter confusão. Mas sempre tem aqueles que colocam os hinos avulsos porque... Sei que não é maldade. Acha bonito, acha interessante. E quando acha bonito, quer mostrar para os outros. E eu e outro irmão, nós fomos falar contra o hinos avulso. E nesse mesmo dia, esse mesmo irmão bateu seu carro. Teve um acidente. E o acidente quase que era grave. E eu também, nesse mesmo dia, quase que eu tinha um acidente gravíssimo com o carro de morte. Ia na BR e vinham dois carros ultrapassando num local indevido. Mas o senhor colocou a mão dele e protegeu e minha esposa, como protegeu também o irmão do acidente. Mas isso porque falamos dos hinos avulsos. O inimigo fica furioso quando se fala daquilo que ele está colocando na igreja sorrateiramente. Tanto é que eu aqui estou gravando de novo. Porque eu já gravei isso aqui tudo. Todos os hinos que eu falei. Mas quando chegou na parte do hinos avulso, de repente parou a voz. Então estava gravando, desligou o aparelho. E eu, para eu poder gravar, estou tudo arrupiado aqui. Foi obrigado eu a orar ao senhor para poder gravar falando sobre os hinos avulsos. E o senhor quer que eu fale para abrir o entendimento e os olhos de vocês. Nem que eu pague um alto preço. Glória ao nome do senhor. Anjo do Amor. Os hinos avulsos quase todos não tem o nome do autor. Só está aqui dizendo, Anjo do Amor e no avulso CCB. Eu sempre gosto de usar óculos, mas dá para me ler aqui assim. Bota tudo na força. Não olhe para a voz do cantor, mas apenas sinta aí no coração a letra toca a alma. Se ela não alcançar, o violão alcança. Ora, se a letra do hino não alcançar o coração da pessoa, certamente o violão vai alcançar. Já é uma coisa meio estranha, mas se a tua fé não alcançar o milagre, busque a comunhão que Deus vai te ajudar. Te arrancar do chão, porque a vitória é tua e está nas tuas mãos. Irmãos, a vitória não é nossa. Sabe por quê? Porque a vitória é de Jesus Cristo. A vitória é de Deus. Todos aqueles que almejam ter vitória na vida, tem que ter Jesus Cristo. Tem que fazer aquilo que Deus mandou. Ser espelho do Senhor. Imitadores de Cristo. Se eu imito a Cristo, o Cristo não andava tocando violão e cantando, querendo cantar melhor do que os outros. Não, ele andava pregando a palavra do Pai. E foi a ordem que ele deu. Não é isso? Amará teu Deus sobre todas as coisas. Amará teu próximo como a ti mesmo. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Foi isso que ele mandou. Não mandou nada de fazer isso aqui. Louvar ao Senhor é diferente de cantar hinos. Se a tua fé não alcançar milagre, busque na comunhão. A vitória está em tuas mãos. Essa vitória está em tuas mãos. Davi só teve vitória contra Golias. Por quê? Porque Deus estava com ele. Mas se ele não estivesse com Deus, como é que um rapazinho magrinho ia lutar com um gigante de 3 metros? Tanto é que quando ele chegou lá, ele disse Tu vê a mim com espada e escudo. Mas eu vou atirar em nome do Senhor dos Exércitos. Para que todos saibam que não é por armas e nem homens que ganha a guerra. Mas é Deus quem ganha a guerra. Pode ler como ele fala que é Deus que ganha a guerra. Quando Josué chegou lá, apareceu um anjo para ele e disse Eu sou o príncipe dos Exércitos do Senhor. Quando ele chegou em Jericó, ele não levantou uma arma para nada. Não atirou uma flecha. Glória ao nome do Senhor. Foi Deus que derribou Jericó. É o poder de Deus. A vitória está na mão do Senhor. Nós alcançaremos vitórias se nós estivermos com Cristo. A lágrima não quer cessar e o choro não para. E o desespero toma, a dor não quer passar. Isso aqui está falando de melancolia de ser humano, de tristeza do homem. Não pense que tudo acabou, porque eu já comecei. Não pense em desistir, porque eu não vou deixar. Não pense em pôr as mãos, porque eu vou terminar também. Olha, aqui já começou a mudar. Comece a entrar na comunhão. Porque eu vou mandar um anjo te tocar. Para poder provar que eu estou contigo em tudo e não vou te deixar jamais. Isso aqui é terrível. Isso aqui é uma blasfêmia. Irmãos, eu estou gravando tudo de novo, mas o Senhor está me dando a mesma linhagem. Estou gravando tudo de novo, porque o que eu gravei não prestou. Ficou sem voz. Só ficou com voz só os hinos gospel. Mas os hinos avós não ficou com voz. Não sei por que acabou. Mas, por que é blasfêmia? A palavra de Deus, nas leis que foram dadas a Moisés, diz que todo homem que se fizer madeiro, é digno de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu peço perdão mais uma vez, porque você viu aí que o áudio começou a falhar mais uma vez. E daí pra frente não teve mais áudio. E aí eu tive que gravar mais uma vez, hoje pela manhã. Ontem à noite não consegui gravar. Teve barulho pelo quarto, batidas, furtos. Foi uma coisa terrível. Nem dormi direito. Mas, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai continuar o vídeo agora pela manhã. Se você estiver ouvindo uma música de fundo aí, que na casa vizinha aqui está colocando um som bem alto. Tudo está acontecendo para que esse vídeo não seja gravado. Mas, o Senhor Jesus Cristo é maior do que todas as coisas. Então, como eu estava falando aqui no Anjo do Amor, quando o autor fala essa parte aqui que diz, não pense que tudo acabou, porque eu já comecei. Não pense em desistir, porque eu não vou deixar. Não pense em pôr as mãos, porque eu vou terminar também. Comece a entrar na comunhão, porque eu vou mandar um anjo te tocar, para poder provar que eu estou contigo em tudo e não vou te deixar jamais. Mas, amados irmãos, essa parte aqui, para quem não sabe, isso aqui é uma blasfêmia. Por quê? O que é blasfêmia? É a pessoa tomar o lugar de Deus. É a pessoa se colocar no lugar de Deus. Isso é blasfêmia. Jesus Cristo, ele foi morto, porque ele disse uma coisa que os sacerdotes interpretaram como blasfêmia. Caifás perguntou para ele assim, se tu és o Filho de Deus, diz logo abertamente. E Jesus Cristo disse, eu sou. E verás o Filho de Deus nas nuvens vindo em glória. Na mesma hora, Caifás rasgou as vestes e disse, blasfêm artes. E todos disseram, digno de morte. Por quê? Porque ele se colocou dizendo que era igual a Deus, que era Filho de Deus. E naquela época, na lei mosaica, diz que todo homem que se colocar no lugar de Deus, ou querer ser Deus, ou se fazer Deus, é digno do madeiro, digno de morte. Então, para eles, Jesus Cristo estava falando a verdade, Jesus Cristo estava dizendo, eu sou Filho de Deus. Mas para eles que não criam, ou não queriam acreditar, porque eram invejosos, eram homens do mal, filhos do diabo, mataram o Senhor por esta palavra. Estavam procurando de todo jeito. Então, ninguém pode se colocar no lugar de Deus, nem que seja numa letra. Você fazer uma letra dizendo que é Deus. Tipo assim, meu Filho, daqui de cima eu vejo a tua tristeza, eu vejo a tua agonia. Eu vou chegar na tua vida, eu vou te ajudar a se colocar no lugar de Deus. Quem se coloca no lugar de Deus, está blasfemando. Não pode. E ele já disse que vai mandar um anjo do amor. Um anjo do amor? Que anjo é esse? Porque que eu saiba na Bíblia, até hoje, nunca apareceu esse anjo do amor, não. Apareceu o anjo dos mensageiros e anjos guerreiros, de guerra. Mas anjo do amor até agora não apareceu. Um anjo que vai levar amor? Eu não vi. Pode ser que eu não conheça, né? Mas eu só conheço o anjo mensageiro, que chega para entregar mensagem. Então, esta letra aqui, o anjo do amor, que é muito cantada, muito cantada mesmo. É uma das mais cantadas. E é bonita a melodia, a coisa mais linda do mundo. Eu sempre gostava de ouvir esse hino. Na voz daquela, Nayara Yamamoto. Ela tem uma voz lindíssima. Mas até hoje eu procurei essa cantora cantando o hino da congregação. Eu nunca vi um vídeo dela cantando o hino da congregação. Do 480 ainda, nunca vi. Aqui tem outro também chamado Vazos Quebrados, de Helene Martins. Ela diz assim, Eu já vi os meus vasos trambordar de poder, gigantes vi caírem ao som de trombetas. Batalhas foram travadas e inimigo destruído. E hoje o que restou é o pedaço pelo chão. Daqui de cima, olha só, está se dizendo que é Deus. Eu vejo o amor se esfriou, o engano e a mentira dentro do tempo já entrou. O orgulho e a vaidade já tomaram os corações daqueles que eram vasos cheios da minha unção. O errado virou o certo e o certo virou o errado. Amantes de si mesmo se entregaram ao pecado. Distorcem a verdade com suas próprias teorias. Pregando o que é errado e ensinando heresias. A letra está falando tudo corretamente. Estão ensinando heresias, estão fazendo o que é errado. Até a pessoa que fez, se colocando no lugar de Deus, está errada. Por mais, deixa eu virar aqui um pouquinho aqui. Por mais que a pessoa tenha aquele desejo de fazer uma canção, não se coloque no lugar de Deus, que isso é blasfêmia. Se você não sabe, era inocente. Mas de agora em diante, se você cantar essa letra, se colocando no lugar de Deus, você está blasfemando. Enquanto você é inocente, é uma coisa. Mas agora, quando você já ouviu a verdade, você já vai fazer o pecado. Tem outra, chamado Esté também, gostava de ouvir. Eu ouvia uns hinos avulso, porque eu achava bonito, né? Mas depois que Deus me revelou a verdade, aí, irmãos, até o tempo eu era inocente. Agora, não faço mais essas coisas erradas. É a mesma coisa que quando a gente estava no mundo fazendo o que era errado. Se eu revelar a verdade, a gente se batida faz um conserto. E aquele que está em Cristo, nova criatura, é as coisas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Novo. Agora eu sou um homem de Cristo. Vivo para o meu Deus. Não quero nada com vaidade, não quero nada com fama, não quero ser maior do que ninguém, não quero cantar maior do que ninguém. Eu quero viver para Cristo. Esté. Inos avulso, CCB. Se coloca o inos avulso, CCB, irmão, mas a congregação cristã no Brasil não aceita esses hinos. Não aceita esses hinos. De jeito nenhum. Dentro da igreja não é tocado um hino avulso. Espero que nunca seja tocado. Porque as outras igrejas, como eu falei, cantavam arpa cristã e foi começando entre esses cantores, entre cantores. E hoje a bagunça está grande, está uma balbúrdia. A gente canta forró lá dentro, até música no estilo de macumba. E o pessoal rodou piano lá dentro da igreja, igual macumba. Com os bastos para trás amarrados, como se fossem aprisionados pelo espírito. Terrível. Terrível. Se você está pensando em desistir, olhe bem para mim. Deus manda te falar. Essa frase, Deus manda te falar, isso é profecia. Deus manda te falar. Irmão, Deus mandou te falar tal coisa. Olha, é uma profecia que Deus mandou. Profecia. O teu coração não aguenta mais. Tem coisa que passou e você não quis falar. Tantas provas, tanta humilhação. Tantas pedradas te deixaram no chão. Passou o cálice amargo. O féu você bebeu. Tanta coisa aconteceu. E acha que tudo o perdeu. É, aqui está dizendo que Deus mandou uma profecia. Dizendo para a pessoa, olha, tu já passou por isso, 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 isso. A tua vida só é tristeza. Mas hoje Deus te fala. Eu te chamo de Esté. O que pedires te darei. O que pedires te darei. Por isso não desista. Eu estou chegando, eu vou chegar. Eu estou chegando, eu vou chegar. Aí repete, eu estou chegando, eu vou chegar. Preste bem atenção. Aqui é um profeta, amando de Deus, pregando para alguém que está melancólico. Primeiramente, que profecia não é brincadeira. A profecia não é para você escrever uma letra e sair pregando ela para todo mundo, decorada. Não, a profecia tem endereço certo. Quando Deus manda uma profecia, ela tem endereço certo. Endereço certo. Quando é uma profecia para todos, como o Apocalipse, aí é revelações escatológicas. São coisas que vão acontecer, que servem para o mundo todo. Mas Deus manda te falar. Irmãos, a palavra de Deus diz, buscar os dons, principalmente os de profecia. Isso não é para estar brincando. Deus manda te falar, isso não é para estar brincando. Profecia, dom de Deus, não é coisa de brincar, não. Eu chego na minha casa e vou escrever uma letra. Isso aqui vai ser para qualquer pessoa. Irmão, Deus manda te falar. Teu coração não aguenta mais, mas Deus vai chegar com a providência. Se vocês acham que isso é correto, se vocês acham que isso é certo, analise em seu coração. Tem mais um aqui. A lua me falou. Já fiz de tudo para parar. Breguei com Deus e não vou voltar. Guardei o violão, não vou tocar. Falei para o Senhor que para mim não dá. Bregou até com Deus. Está vendo? Já fiz de tudo para parar. Briguei com Deus. Santo Deus, misericórdia. Eis que a prova angústia e a luta aflige a minha alma. Só sei o que é chorar. Olha, Deus, por que tanta injustiça? Para mim não basta. Não vou mais voltar. Na varanda de casa sentei e olhei para o céu como eu chorei. Falei para a lua que eu vou parar. Não quero com ela mais brilhar. Olha só. Outra letra de melancolia, de tristeza do homem. Tristeza do homem. Não está triste. Ah, sim, eu estou tão desesperado. Já discuti, foi contigo, porque estou passando mal. Minha vida está tão triste. Eu não vou... Lua, não quero mais brilhar contigo. Brilhar contigo. A gente brilha com Cristo. Com a lua. Cristo é que está em nós, que nós temos a luz. Nós somos a luz do mundo, não é o sol da terra. Não é a lua. Aí diz que a oração dele chegou até a lua, até o céu. Aí foi que a lua respondeu. A lua falou para mim. Olha, irmão, vou falar o que Deus mandou. A lua dizendo o que Deus mandou. É outra profeta. Queria que tua alma... Queria ter tua alma para guardar. Eu também queria ser vivo para orar. E se eu soubesse tocar violão, toda noite eu ia a Deus louvar. Mas tenho uma missão na terra. Eu não tenho vida, mas sei que ainda vou cumprir. Santo Deus de misericórdia. Todo mundo sabe que a lua não fala. Isso é uma metáfora. A única lua que fala chama-se Emanjá. Então tem que ter muito cuidado com isso. Dizer que brigou com Deus porque está triste. Eu estou melancólico e vou brigar com Cristo, com Deus. Ah, Senhor, por que tanta justiça na minha vida? Irmãos, para com isso. Isso não é letra para ser cantada. Essa letra é terrível. Como é que eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas? Deus está na minha vida. Me tirou do lamaçal do pecado. Me guardou. Aquele que está com Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sirvo ao Senhor dos Exércitos, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aí a tristeza me abate toda hora. Ah, eu estou triste, melancólico, eu estou passando. Irmãos, é claro que nós somos seres humanos. A gente sente tristeza, sente medo, sente vários sentimentos. Mas, irmãos, isso é entre nós e Deus. Ninguém deve ver a tua melancolia e a tua tristeza. Irmãos, como é que está? Oh, irmão, está tão ruim a minha vida. Estou passando por uma necessidade tão grande na minha casa. Não tem nada nem para comer. Não consigo pagar a luz. Oh, irmão, é tanta dor que eu sinto no meu corpo. É tanta doença. O povo não me visita mais, irmão. Que tristeza da minha vida. Para com isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Santo Deus de misericórdia, se tu tem alguma necessidade, vai no teu quarto, te ajoelha e fala com Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que tu precisa. Ele é o irmão que vai... Santo Deus. Você está na prova, na tristeza. Irmão, como é que está a tua vida? Irmão, está bom demais. Eu tenho Cristo em mim. Eu tenho a alegria de viver. Porque Jesus Cristo vive comigo, na minha casa. Mesmo que a prova está lá. O Senhor se agrada da tua vida. E, de repente, Ele manda um exame. Ele pode vir de outra cidade, suprir tua necessidade, pagar a tua conta, colocar alimento na tua casa, trazer cesta básica, tirar aquela doença que tem em ti. Irmão, tenha coragem na tua vida, irmão. Irmã, tenha coragem na tua vida. Levanta essa cabeça. Nós somos imitadores de Cristo. Cristo não andava melancólico, não. Quando Ele sentia tristeza, orava ao Pai. Quando Ele chegou no Monte Getsemane, Lá Ele orou ao Senhor e pediu, Senhor, afasta de mim esse caso, porque Ele não estava aguentando aquela tristeza, aquela angústia. Ele não foi pedir para os irmãos, não. Ele disse, ora por mim. Pede oração. Na igreja, olha, eu preciso de oração. É isso que a gente tem que pedir. Aí Jesus Cristo foi e orou ao Pai. Pai, passa de mim esse caso. Mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Então, a vontade de Deus era que Ele fosse, morresse na cruz. E Ele cumpriu. E a vontade de Deus nossa é que nós servimos a Ele. Glória ao nome do Senhor. Tem outro hino aqui chamado Anjo. Anjo, senta aqui do meu lado. É hino avulso. Avulso por quê? Porque só o nome trocou. Porque é a mesma coisa de gospel. Não tem nada de... A diferença de gospel para ir no... Avulso é a mesma coisa. São cantores que fizeram letras. Só que o gospel, o cara ainda chega lá em cima e ganha muito dinheiro. Até agora, o avulso eu não estou vendo, não. Mas já tem gente ganhando. Aí, Anjo, senta aqui do meu lado e vamos conversar. Pois hoje eu acordei provado, sem força para orar. Anjo, quero que fale com Deus. Eu não aguento mais chorar. A dor faz minha fé desmoronar. Faz minha alma se abalar. Anjo, fale para o Senhor que mostre o seu amor. Venha me socorrer. Que hoje triste eu estou. A lágrima já acabou. Não vou nem terminar de ler isso aqui. Jesus Cristo diz. Quando orares, entra no teu quarto e ora teu pai em oculto. E o teu pai, que te vê em oculto, vai te atender. Agora não, eu vou. Anjo, senta aqui do meu lado, o anjo. Leva lá a minha oração para Deus. Eu não aguento mais tanta prova. A palavra de Deus diz que nós não podemos prestar culto aos anjos, porque isso é prestar culto. É igual uma pessoa que vai para o Canidé e vai fazer pedido lá para uma estátua de gesso. Ora, se eu posso falar diretamente com Deus, eu vou falar com o santo. Eu vou pegar intermediário. A palavra de Deus diz que o único intercessor entre Deus e o homem, o único mediador é Jesus Cristo. Então, tudo que for pedir, pede em nome de Jesus. Eu senti a paz e a alegria, mas passou a tristeza agora impera. Aleluia. 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 Não, eu não posso viver com essa angústia. Então, eu vou cantar ela, vou dizer a alegria. Aleluia. Volta a alegria. Aleluia. Deixa a manaca cair. O homem, deixa a tristeza em serão. Aleluia. Entra aí, Deus. Volta a alegria. Diz assim, Sim, eu sentia paz e alegria, mas passou. A tristeza agora impera. Não, eu não posso viver com essa angústia. Então, eu vou cantar a ela. Vou dizer a alegria. Volta a alegria. Não deixa a tristeza imperar. Volta a alegria. Ainda pede para Deus trazer a alegria de volta. É, amados irmãos. Galera, interessante. É outra música, outra melodia, falando de tristeza do ser humano. Isso aqui não é louvar a Deus. Isso aqui nunca foi louvar a Deus. Isso aqui é uma música. Música. Isso é música. Isso não é hino. É música. Não deve ser cantado. Não deve ser cantado para quem serve a Deus. Eu vou explicar por que não deve ser cantado. Porque o significado da palavra louvar significa isso. Exaltar glórias a Deus. Glorificar e louvar a Deus. Dispensar elogios a Deus. Exaltar seus méritos. Assumir como bendito. Reconhecer a generosidade de Deus. O sinônimo de louvar. Exaltar. Preconizar. Elevar. Elogiar. Enaltecer. Engrandecer. Gabar. Vangloriar. Abençoar. Bendizer. Gloriar. E glorificar. Essas letras melancólicas. Melancólicas. Está louvando a Deus? Está engrandecendo o seu santo nome? Essas letras que estão fazendo agora estão... Senhor, tu és bendito, tu és maravilhoso. Estão... Olha o que é que diz na Bíblia sobre louvar a Deus. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Salmos 150. Entrem, entrem por suas portas com ações de graças e seus atos com louvor. Dei-lhe graças e bendigam seu nome. Salmos 100. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar. E cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo. Salmo número 9. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Deuteronômio 10, 21. Amados irmãos e irmãs, louvar a Deus é isso. Enaltecer seu santo nome. Contar suas maravilhas. Isso é louvar a Deus. O resto é conversa. O resto é música. O resto não é hino. Nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Ó Senhor, bendito tu sejas, porque tu me tirou do mundo, do pecado, me limpou, me deixou alvo como a neve. Naquele batismo que fiz um conceito contigo, teu Espírito Santo veio habitar em mim. Eu te adoro, eu te amo, porque tu fizeste maravilhas pelo mundo. Tu és um Deus maravilhoso, bendito, amoroso, calidoso, misericordioso. Tua misericórdia dura para sempre. Ó Deus bendito, ó Jesus Cristo, tu viestes aqui morrer por nós. Tu és bendito, maravilhoso. Nós te adoramos, porque tu deixaste teu trono para morrer por um povo que não valia nada. Glória, glória ao teu nome. Seja bendito tu e teu Pai, nosso Deus. Seja bendito teu Espírito Santo, que está aqui na terra, nos levando nesse caminho, nos fortalecendo. Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Testifica com gemidos indespremíveis o amor que Ele tem por nós. Isso é louvar a Deus. Analise bem na sua mente o que é louvar a Deus. É dizer que está para baixo, ou amanhecei triste, amanhecei... Briguei até com Deus, porque Deus está fazendo tanta injustiça na minha vida. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do inimigo. Isso é coisa que está entrando dentro da igreja, dentro das casas, irmãos. Quando for fazer sua tocata, não cante esses hinos. Por caridade, pela misericórdia de Cristo. Não deixe o inimigo entrar na tua casa. Por uma coisinha de nada, ele entra na tua casa, na tua vida. E para sair, irmãos, é terrível para ele sair. Quando fizer sua tocata, canta os hinos. Não vai acelerar os hinos, colocar em ritmo de forró, em ritmo de pagode, ou em ritmo de seresta. Não acelera. No nome do Senhor Jesus Cristo, canta os hinos na mansidão. Tudo com ordem, decência e reverência. Santo Deus de misericórdia. Pega um exemplo. Eu sou um cantor. Tem uma voz linda, maravilhosa. Aí, irmãos, me chamam para uma casa para tocar. Porque na congregação cristã no Brasil, quando se reúne nas casas para tocar, chama-se tocata. Aí eu canto bem. Pego o violão, canto voz bonita, linda, todo mundo aí. Mas a voz dele é bonita, né? O irmão vai levando a próxima tocata. Chama fulano de tal. Chama o irmão Jorge Biracique. Ele canta bem. Chama ele. Eu já vou todo, né? Aí ligo para mim. Todo mundo manda mensagem. Não é nem ligar. Manda mensagem no WhatsApp. Irmão, vem aqui para minha casa. Vem, irmão, para cantar aqueles hinos. Aí eu já me engrandeço. A vaidade já começa a entrar. Não estou dizendo que é em todos que é isso. Mas o inimigo, ele dá um jeito de entrar na vida. Aí a pessoa se engrandece, chega lá, ele pega o violão e começa a reger a tocata. Todo mundo segue a voz dele, porque a voz dele é mais bonita, mais alta. Mas aí todo mundo segue, irmãos. Santo Deus de misericórdia é assim que tem que ser? É a pessoa que tem que crescer lá dentro? Certa vez chegaram para João Batista. O inimigo na boca dos seus discípulos. Mestre, aquele que tu batizou tem mais discípulos do que tu e está batizando muito mais. Porque não era Jesus que batizava, mas era seu discípulo que batizava. Mas batizava muita gente. Aí o inimigo, no ouvido de João Batista, esperando que João Batista ficasse com inveja, ele dissesse assim, é mesmo, bora começar a procurar a gente aí. João Batista, cheio do Espírito Santo. Foi o que ele disse? É necessário que ele cresça e eu diminua. Glória ao nome do Senhor. Que palavra linda de João Batista, maravilhosa. A humildade, humildade. Ele se fez menor. A palavra de Deus disse, aquele que quiser ser grande, que seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro, que seja o derradeiro. Não aquele que está lá na frente cantando, na frente com a voz bonita, todo mundo batendo palmas e vibrando. Não, é aquele que está lá no finalzinho do banco, provadinho, dizendo assim, eu tenho misericórdia de mim. Esse é que é o servo verdadeiro. Humildade. Quando ele viu Jesus Cristo, ele disse para os discípulos, eis o cordeiro do mundo. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E os seus discípulos foram atrás de Jesus Cristo. E ele, alegre porque tinha visto Jesus. Batizou o próprio Cristo. E Cristo foi muito mais humilde que João Batista. Porque chegou no Rio de Jordão e João Batista disse, não mestre, eu que queria ser batizado por ti. E Jesus Cristo disse, não João, vamos cumprir as escrituras. Me batiza, é glória ao nome do Senhor. Por isso que João Batista foi chamado o homem, o maior homem que nasceu de manhã na terra. Por causa da sua humildade, temos que ser humilde. Quando tiver essa estocata, canta os hinos, 480 hinos. 480 hinos, maravilhoso. Pega os 480 hinos, você que nem conhece aí. 480 hinos e olha se tem algum lá engrandecendo o homem. Se tem algum lá dizendo, ah, Senhor, eu estou discutindo contigo. Tu não olha para a minha vida mais, Tu é um Deus que me esqueceu. Vê, nós temos que engrandecer o nome do Senhor. Bendizei o Senhor, as Suas maravilhas, os Seus milagres na nossa vida. Só o dia de não acordar todo dia, já é um milagre. De ter o alimento na nossa casa, já é um milagre. De Ele nos guardar na noite do inimigo, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. De tudo, as promessas de Deus na nossa cabeça são maravilhosas. Mil, caírem na tua esquerda, dez mil na tua direita, tu não serás atingido. Não é isso? Então, irmãos, vamos ter mais cuidado com essas coisas. Esse vídeo foi muito difícil de se fazer. Tem hinos aí que foi até pedido para mim falar sobre ele, mas em outra ocasião falarei. Tá bom? Hoje eu não vou terminar o vídeo com aquele meu grito que eu sempre digo valeu. Hoje eu vou terminar dizendo assim. A paz de Deus!